Vamos ao vivo com Henrique Neto para fechar aí o setor policial. Henrique, muito bom dia novamente. Bom dia, Israel, e mais uma vez bom dia, amigos. Eu me encontro aqui na esquina da Avenida Finito Mila com Rua Paranaíba. E aqui ontem à tarde, no meio da tarde, ocorreu uma colisão entre um ônibus e uma motocicleta. Os restos da motocicleta ainda encontram-se por aqui. É que uma motociclista, ela colidiu em um ônibus da tarde de ontem aqui em Três Lagoas. Esse acidente de trânsito ocorreu aqui na esquina, repito, da Finito Mila com a Rua Paranaíba. E despertou a curiosidade dos motoristas e de quem passava no cruzamento da Finito Mila com o Paranaíba na região central aqui de Três Lagoas. Conforme nós apuramos, por volta das 15 horas, um ônibus de transporte urbano seguia aqui pela Finito Mila, nesse sentido, bairro ao centro, quando então, ao convergir aqui à esquerda para pegar a via contrária, acabou então aí arrastando a motocicleta que acabou se enroscando no ônibus e, com impacto, a moto ficou enroscada no coletivo e a motociclista ficou ferida sem gravidade no pé. A Polícia Militar foi acionada, coordenou o trânsito no local aqui e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência conduziu a motociclista até a unidade hospitalar em Três Lagoas. Eu estou observando aqui que, na minha frente, Israel, tem ali várias equipes de segurança, Polícia Militar, pessoal do trânsito e também uma ambulância do SAMU. Ali é mais um acidente de trânsito que ocorreu desta vez ali na Finito Mila com a capitão Olito Mancini, naquele cruzamento ali onde tem um semáforo. É mais um acidente que acontece nesse instante, é que a gente está um pouco longe, a cerca aí de 300 metros, e a gente observa ali as luzes e a movimentação ali do pessoal trabalhando ali, pessoal do trânsito, pessoal da Polícia Militar e também ambulância, que faz ali o trabalho de socorro ali, provavelmente mais um acidente na capitão Olito Mancini, nesse momento, quando a gente está aqui fazendo essa intervenção ao vivo. É o trânsito de Três Lagoas, que precisa um pouco mais de paciência dos condutores para que ele fique ao contento, principalmente nos horários de pico, como é o caso de agora, quando os trabalhadores estão se dirigindo aí para os seus locais e, infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigado.